Além de ter de brigar na justiça para conseguir um remédio, muitos pacientes também têm que lutar para marcar uma consulta. Na Santa Casa de Belo Horizonte, elas estão sendo canceladas desde que os médicos entraram em greve. A espera do pagamento de cirurgias realizadas no ano passado. Márcia de Almenara, no norte de Minas. Depois de viajar 12 horas sentindo dor, ela recebeu a notícia de que a consulta retorno foi adiada. Eles ligaram ontem para mim quase 6 horas avisando que estava em greve, que o retorno ia ser só 26 do 8. Muito transtorno, eu cheguei, eu fui lá hoje na Santa Casa, conversei com os médicos, eles falaram que não podiam fazer nada. Por mim, só dia 26 mesmo. O diretor clínico da Santa Casa disse que a greve é por causa do atraso no repasse de aproximadamente 250 mil reais em procedimentos cirúrgicos feitos em abril de 2014. E também disse que alguns procedimentos estão há mais de 4 anos sem reajustes. A última reunião foi segunda-feira, até hoje não houve nenhum retorno para a gente. Nós estamos aguardando e assim que tiver alguma proposta concreta nessas duas reivindicações, nós vamos agendar uma assembleia geral para a decisão do corpo clínico. Segundo ele, estão paralisados os serviços de internação clínica, ambulatório, consultas e cirurgias eletivas. Só está preservado o atendimento de emergência, as internações clínicas, as internações cirúrgicas eletivas estão canceladas. O reflexo da greve ainda é pequeno. A Santa Casa de Belo Horizonte tem feito contato com pacientes e com secretarias de saúde do interior para alertar sobre a paralisação. Alguns ônibus que viriam para a capital hoje tiveram suas viagens canceladas. Isso é função da Secretaria Municipal de Saúde, que é gestor pleno da saúde em Belo Horizonte, e da administração. A gente não tem data definida para parar, porque a gente está aguardando uma proposta. A gente está aguardando uma proposta. Obrigado.